Tendo em atenção a catástrofe que atingiu praticamente todos os munícipes e pessoas que residem noutros municípios, aqui que criaram suas empresas ou aqui desenvolvem sua atividade profissional, propomos que esta União seja interrompida, para que em conjunto possamos chegar a um consenso quanto a uma lista comum para a Mesa da Assembleia Municipal. O nosso futuro depende de sermos capazes deste diálogo e desta articulação de esforços. Assim, e como exemplo desse empenho, não apresentaremos uma lista própria à Mesa da Assembleia, sendo a nossa proposta que seja aberta um período de discussão para chegarmos a um acordo quanto a uma lista única em que todos os partidos aqui representados se reconheçam e apoiem. E fazemos com a convicção de que este seria um sinal para os munícipes de que acima dos acordos legítimos e inevitáveis que vamos enfrentar ao longo dos próximos quatro anos, todos nós estamos de acordo e mobilizados por o que é essencial. A reconstrução do nosso Conselho exige esforços enormes que só serão conseguidos em união de esforços, paz e diálogo. Está em causa a recuperação imediata de muitas situações, mas acreditamos que para lidarmos com as mudanças da natureza teremos de conseguir mudar os nossos hábitos enquanto cidadãos e autarcas e também, talvez mais difícil, a forma como pensamos na nossa relação com a nossa terra em que vivemos. Esta proposta resulta do desejo dos nossos cidadãos de que a Assembleia Municipal seja um espaço de diálogo, sem que deixe de ser um espaço de apreciação sempre vigilante e tão crítica quanto for necessário da atividade executiva, seja para apoiar, seja para apontar novos rumos. E a terminar, apelamos aos colegas eleitos para a candidatura da coligação PSD-CDS e pelo PS, que nos apoia nesta proposta. Bom dia a todos, como representante do partido que tem mais elementos eleitos para a Assembleia Municipal, e devido à experiência destes elementos, temos de ter em linha de conta que seis dos oito presidentes junta são deste partido e, em termos de elementos eleitos diretamente à Assembleia, temos exatamente o mesmo número de elementos eleitos pelo partido ou pela coligação de nós cidadãos. Por isso, face a esta situação, e tendo presente, aliás, que já transmiti ao senhor presidente da Câmara, estou completamente disponível para o ajudar em tudo o que necessitar. Em tudo o que necessitar. Desde logo, penso que é fácil entender que consigo bater à porta de todas as entidades, devido aos 12 anos que estive no Executivo, devido à facilidade que sempre tivemos de entrar nessas entidades, em todo o diálogo, e devido também àquilo que conseguimos construir no Conselho, ao longo destes 12 anos. Seremos uma força política na Assembleia, de uma forma, agiremos sempre de uma forma muito correta, não seremos elementos a abstermos, daremos sempre o nosso parecer favorável, exceto naquelas situações em que convictamente achemos que não é benéfico ao Conselho. Caso contrário, será sempre todo e qualquer documento aprovado. Será assim que estaremos nesta Assembleia Municipal. Todos nós sabemos o que nos espera. Já não era fácil, pelo menos para aqueles que queriam manter o Conselho ao ponto que chegamos, já não era fácil, gerir o Conselho, gerir aquilo que nos espera, porque nós sempre quisemos, e acho que qualquer um que está aqui, queremos o nosso Conselho num patamar sempre superior, é assim que nós gerimos, e penso que o Sr. Presidente da Câmara traz exatamente esta convicção, mas face a esta tragédia, enorme tragédia, de facto concordo que é preciso unir esforços, mas é preciso que, penso eu, pessoas que estão no terreno, que abrangem a maioria do Conselho e que têm uma experiência que podem ajudar, ajudar imenso a dar este passo. Seguinte, desde logo, através de apoios que são indispensáveis aos nossos empresários, as nossas famílias, muitas delas foram afetadas, mas, se nós não conseguimos voltar a erguer a nossa zona industrial, claramente o nosso Conselho será mais pobre, e, fruto disto, também a região, já que a nossa zona industrial não serve só o nosso Conselho. Mais pobre, e mais, se nós não conseguirmos fazer com que, e ajudarmos com que estas empresas, todas elas, consigam novamente entrar em funcionamento, claramente o nosso Conselho nunca mais será o que foi. E isto, como digo, precisa de um esforço enorme de todos. Volto a dizer, o nosso partido estará sempre no sentido positivo, votará sempre favoravelmente todas as situações, exceto aquelas que, porventura, pensemos nós, que não condizem ou que não conduzam a um bom destino do Conselho. Como tal, iremos apresentar uma lista à mesa da Assembleia Municipal. Bom dia a todos, então. Não sendo possível o que o Dr. Mário tinha proposto, que era haver um entendimento e fazermos uma estratégia para esta eleição, também iremos, então, apresentar uma lista da nossa parte, que será também entregue aqui na mesa, e então será feita a eleição para quem vai liderar a Assembleia, e o primeiro-secretário e o segundo-secretário. Será apresentada já. Obrigado. Lista A, presidente, professor Luís Vasconcelos, primeiro-secretário, Sónia Nogueira, segundo-secretário, neste caso, secretária, Tereza Fernandes. Lista B, presidente, Dr. João Lages, primeiro-secretário, Germano Rodrigues, segundo-secretário, Flávio Costa. Temos, então, aqui o resultado, o que foi contado e foi verificado. Temos, então, doze votos para a lista A, dez para a lista B e um voto em branco.